Tudo jóia, segundo ano? Tudo bem? Que saudade de vocês, espero que todos vocês estejam bem e super animados para a nossa aula. Nós vamos aprender um pouquinho nesta aula a respeito da dilatação dos sólidos. Então, o que vem a ser a dilatação dos sólidos, segundo ano? Então, primeiramente vocês vão lembrar, quando você tem, por exemplo, um cubo, né, cubo de alumínio, um exemplo, nós temos três dimensões, a medida do comprimento, medida da largura e medida da altura. Se nós formos colocarmos num plano, o que a gente vai acontecer? Na verdade, a gente tem uma figura espacial, onde a gente tem as três dimensões, o eixo do X representando o comprimento, o eixo do Y representando a altura e o eixo Z representando a largura. Então, quando um corpo material, né, então o que acontece? Recebe calor, então provoca-se um aumento de temperatura. E uma das consequências do aumento de temperatura é, além de ocorrer possíveis mudanças de estado físico ou não, pode acontecer a dilatação. No caso dos sólidos, por exemplo, os metais, por apresentarem elevados pontos de fusão e de ebulição, Então, por exemplo, se você tem uma barra metálica, né, de alumínio a 10 graus Celsius e eleva-se a temperatura dela, por exemplo, pra 30 graus Celsius, ela não vai mudar de estado físico, porque o ponto de fusão é muito elevado. Mas o fato de elevar a temperatura de 10 graus Celsius pra 30 faz com que essa barra metálica, os átomos no interior dela colidam muito mais, permitindo o alongamento de uma das suas dimensões. No caso, até na verdade ocorre o aumento das três dimensões, mas é mais perceptivo o aumento do comprimento. Daí o nome, dilatação linear. Então, quando um corpo material, ao receber calor, prevalecer a maior dilatação das três dimensões em seu comprimento, nós chamamos de dilatação linear, cuja fórmula será feita por ΔL igual a L zero, vezes α, vezes ΔT. Agora, se um corpo material, ao receber calor, aumentar a sua temperatura e das três grandezas, duas se destacarem, comprimento com a largura, comprimento com a altura, ou altura e largura, então nós teremos um produto de duas dimensões. Então nós teremos um plano, uma área. Então a dilatação vai ocorrer na superfície, chamada dilatação superficial, cuja fórmula é parecidíssima com a lineária, é só adaptada. ΔS ou ΔA, para lembrar de área, ΔA, para lembrar de superfície, ΔS. Muitos livros colocam as duas simbologias, não tem problema, tá? Segundo ano, ΔS é igual a S0 vezes β vezes ΔT. Comparando a linear, lineária de zero é o comprimento inicial, S0, área inicial. Cada uma delas depende do seu coeficiente de dilatação. Cada material tem o coeficiente de dilatação. O linear nós chamamos de α, quando for superficial nós chamamos de β, e quando nós fomos trabalhar com as três dimensões, ao receber calor, aquela placa, aquele corpo, o material, teve um aumento das suas três dimensões, nós não vamos trabalhar mais com a dilatação linear nem com a superficial, mas sim a volumétrica, chamada de ΔV, cuja fórmula será a dilatação volumétrica, será o produto do volume inicial, vezes o seu coeficiente volumétrico de dilatação, e vezes o ΔT, e o ΔT representa a variação de temperatura. Tomando cuidado, segundo ano, que quando for dilatação superficial, lembrem, se no exercício fornecer o coeficiente linear e pedir para calcular a dilatação superficial, tomem cuidado, um β valerá dois alfas. Agora, se formos calcular a dilatação volumétrica de um material, e se no exercício tivermos a dilatação, o coeficiente linear, cuidado que um γ valerá três alfas, será necessário multiplicar por três, tá? Eu fiz esse primeiro exemplo aqui, achei ele bem interessante colocar na figura, para que vocês possam acompanhar, é bem legal o cálculo da dilatação. Vejam, uma barra de alumínio possui 200 milímetros de comprimento a 10 graus Celsius de temperatura. Reparem na figura que eu coloquei aqui, 200 milímetros, e o comprimento inicial, coloquei a representação da barra de alumínio, e aqui está a 10 graus Celsius de temperatura. O que aconteceu? Uma fonte térmica, né, forneceu calor a essa barra, e ela, ao receber calor, ela se dilatou, aumentou a temperatura. Calcule a dilatação linear desta barra, e o seu comprimento final a 110 graus Celsius. Então reparem, que a 10 graus Celsius, essa barra tinha 200 milímetros de comprimento. Só que ao receber calor, a temperatura foi até 110 graus Celsius, a barra dilatou, ela aumentou um pouquinho. Vamos calcular esse aumento e a sua medida final. Reparem, na fórmula da dilatação linear, porque foi pedido o aumento do comprimento, L0 vezes α vezes ΔT, ou seja, comprimento inicial vezes coeficiente de inatação vezes variação de temperatura. Aí nós teremos, então, comprimento inicial 200 vezes o coeficiente do material, que é um valor tabelado. Olha lá, segundo ano, ele vem no exercício. Dados, coeficiente do AL, quer dizer, coeficiente de inatação do alumínio, 22 vezes 10⁻⁶, vezes a variação de temperatura, o ΔT. Como estava com a temperatura inicial de 10 e foi até 110 graus Celsius, nosso ΔT pegará temperatura final 110 menos a inicial de 10 graus Celsius. Então agora nós vamos fazer 200 vezes 22, 4.400. O 10⁻⁶ nós repetimos, e 110 menos 10 dará 100 graus. 4.400 vezes 100 nos dará o total de 440.000, vezes 10⁻⁶. Agora cuidado com a matemática, hein, segundo ano. Eu sempre brinco que ela vem para facilitar, né? Como que eu vou agora desmembrar a notação de 440.000 vezes 10⁻⁶? Muito bem. Peguem 440.000 e desloquem 6 casas decimais da direita para a esquerda, por causa do seu expoente. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em a vírgula. 0,44 milímetros. É um aumento pequenininho, quase que imperceptível a olho nu, tá? Mas a barra, que tinha 200 milímetros de comprimento a 10 graus Celsius, quando chega a 110 graus Celsius, ela sofreu uma dilatação de 0,44 milímetros. E a sua medida final, o seu comprimento final, como que nós vamos fazer? Comprimento final, ou LF, será obtido fazendo então a soma da medida inicial que nós tínhamos, os 200 milímetros, mais o quanto aumentou ao atingir 110 graus Celsius. Então, 200 mais o 0,44 da dilatação, nos deu 200,44 milímetros de comprimento final. Agora, nesse segundo exemplo, segundo ano, uma placa retangular feita de cobre, cujo coeficiente é 34 vezes 10⁻⁶, possui 50 centímetros quadrados de área a 0 graus Celsius. Calcule a sua área final a 200 graus Celsius. Bom, então, a 0 graus Celsius, a placa tem 50 centímetros quadrados. Mas ao receber calor de uma fonte térmica, e a sua temperatura elevar até 200 graus Celsius, essa placa irá se dilatar no seu comprimento e na sua largura. Então, nós teremos uma dilatação superficial, cuja a fórmula é S0 vezes beta vezes delta T. Como a área inicial valia 50, nós multiplicamos agora pelo valor do coeficiente superficial de dilatação, fornecido no exercício, 34 vezes 10⁻⁶, e vezes a variação de temperatura. De 0 graus Celsius para 200 graus Celsius, nós temos 200. Bom, segundo ano, 50 vezes 34 vezes 200 nos dá 340 mil, vezes 10⁻⁶. Lembrando, como é que eu faço agora para andar as casas decimais, né? Como o expoente da base 10 é 6, 10⁻⁶, nós vamos pegar os 340 mil e deslocar 6 casas decimais da direita para a esquerda. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 vírgula. Então, ou seja, a dilatação superficial desta placa foi de 0 graus Celsius para 200 graus Celsius, um aumento de 0,34 centímetros quadrados da sua medida inicial. Como o exercício não quer somente a dilatação superficial, quer a sua área final, então a área final é a área inicial mais a dilatação. Então, ou seja, 50 centímetros quadrados da área inicial mais o seu 0,34, dando o resultado de 50,34 centímetros quadrados. Bom, segundo ano, vou postar essa aula para vocês no YouTube, os slides desta aula com as explicações e as atividades para vocês fazerem durante a semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Segundo ano, estou com muitas saudades. Uma ótima semana de estudos e até a nossa próxima aula semana que vem. Beijo enorme no coração de vocês. Beijão, segundo ano!